E agora vamos lá na concentração com a Thaís Baldasso. Thaís! E eu converso agora com o presidente da escola, o Luiz. Presidente, quais são os diferenciais da escola aqui pra TVA ao vivo? É uma honra muito grande representar o meu bairro Glória aqui. E eu queria dedicar esse desfile. Foi muito sofrido até agora, na hora da nossa chegada aqui. Pra minha mulher, que trabalhou incansavelmente, e dizer pra ela que eu amo muito ela, assim como eu amo toda aquela comunidade. Agora é um trabalho que leva muitos meses, né, presidente, pra chegar a organizar todo esse grupo. É muito difícil. Mas a gente tá aí, a gente acredita, a gente sabe que se atrasou um pouquinho, mas a gente vem pra arrebentar. Tá certo, obrigada, presidente. Tá aí, Newton? É, o Luiz tá lá. Organizando a escola pra entrar na avenida. É, é uma situação muito complicada mesmo, que a gente sabe que colocar uma escola na avenida não é algo muito fácil de se fazer, né. Principalmente pra ele que tá aí iniciando, a gente vê que é certo que vai ter as dificuldades normais. Mas eu acho que dentro do que ele se propõe de desfilar dentro do grupo de acesso, eu acredito que esteja bem acessível, porque pelo pouco a gente consegue visualizar das alas agora, já tem até um efeito visual, inclusive alto ali. Que a gente consegue visualizar das alegorias, no caso das cabeças, né, das alas. Então acredito que ele venha fazendo um trabalho bem bonito. Eu já colocaria o cardiologia dele de plantão aí, porque tá quase infartando aí. É, demonstra na fisionomia, né, o esgotamento, o cansaço. Eu comentei antes da gente entrar aqui agora no ar, né, sabe? No desfile da Glória, que eu tava comentando com a Kis, que ontem eu visitei o barracão deles. E o Balau tava de madrugada ali trabalhando sozinho, e mais duas, três pessoas ajudando. Com certeza é o primeiro ano, uma dificuldade, eu sempre digo que o carnaval é feito de atalhos, e a gente aprende os atalhos fazendo o carnaval, né. Mas eu acho que ainda tem um, que nem diz a Kis, o visual, olhando daqui, até tá me surpreendendo pela qualidade das cabeças, das alturas, dos brilhos. Tomara que faça um grande desfile, Balau. E aí você vê a primeira porta estandarte da escola, a Jusimara da Silva Ribeiro, ela que está estreando também na Avenida como primeira porta estandarte. E vem de um projeto de formação, de destaques, feitos lá na Restinga, como contou aqui a Kise. Muito bem vestida também, né, representando o símbolo da escola, né, que é a borboleta. Inclusive, ele tem as mesmas cores do Renascer da Esperança do Rio de Janeiro, né. Renascer do Jacaré-Paguá. Como o Nilton comentou, teve uma situação de atraso ali mesmo. O portão já tinha aberto e o Balau, né, comentou ali que se atrasaram um pouco. Mas isso é consequência do primeiro ano, né. Os atalhos que não tem. Eu acredito que isso possa vir a gravar pontos regulamentares? É, se teve atraso, com certeza, né. Com certeza se abriu o portão, tocou a sirene, ele não arrancou o desfile, vai ser penalizado. Fazer carnaval não é brincadeira, gente. O pessoal acha que é simples, só porque envolve samba, música, alegria. Não é uma coisa simples, não. É realmente isso aí que a gente tá vendo, viu. É muito esforço, é muito sangue, é muito suor, é muita correria. Então, pra quem assiste, é só festa, é só alegria. Mas pra quem tá dentro da estrutura, não é só isso. E a gente vê que começa a cair aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, uma chuvinha fina. Nesse início de desfile da Escola de Samba da Glória, isso de alguma maneira atrapalha. Mas as escolas já estão preparadas também para a chuva, acredito. Mas sempre atrapalha. Atrapalha porque isso já atrapalha no grupo especial, inclusive, às vezes, por uma questão do piso, que fica extremamente escorregadio. Isso prejudica quem dança. Isso prejudica as alegorias, que às vezes são feitas de material reciclável. E aí acaba destruindo. A gente sabe, por exemplo, nessa primeira... Eu não entendo muito disso, de repente o Silvio pode falar melhor do que eu, mas a gente sabe que tem muito material reciclável nessa primeira alegoria, que é o abre-alas, e de repente, se ficar mais forte, a chuva pode vir a prejudicar, né? E não é só nas alegorias. Eu acho que o efeito visual do desfile perde muito com a chuva na plumagem. Tem 200 plumas no esplendor. Se chover, ela vira duas plumas só. Se amontoa tudo e vira em nada. E aí esse carro dele tá sendo feito com material sintético ali, né? E TNT, que eu acho que a chuva não prejudicaria tanto. Mas com certeza no resto da escola, nas plumagens, essas coisas, eu acho que prejudica. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali foi a roupa das baianas. A gente vê que foi feita por eles, né? Deu pra analisar, sim. Que foi feito, foi confeccionada na escola. E essa aí me parece também que sim. Já é um ponto positivo, né? Não, ponto positivo faz com que eles aprendam a fazer isso dentro da escola. Inclusive até a cabeça deles muito bem feita e com bom efeito. Olha, daqui onde a gente tá, que é um local alto, a gente já verifica que fica muito bonito. Tem pano de fundo, é. Olha aí, ó. De EVA, que é um material opcional, né? No carnaval, assim, que eu não sou muito de usar, porque eu acho que ele suja muito. Até porque a gente nas escolas do grupo especial tem outras alternativas, né? Mas ele dá um efeito visual, ele te dá uma resposta de desfile rápida. É importante, assim, o grupo de acesso. Até me coloquei à disposição já várias vezes em ajudar. Fazer uma oficina, mas não de profissionalizar as pessoas pra trabalharem no carnaval. E sim pra eles usarem a oficina em benefício das escolas. Tipo assim, a gente colocar uma máquina de acetato, uma de solda a ponto. E quantas escolas tem no grupo de acesso? Cinco. Cada dia uma escola vai ser dona do espaço pra usar, sabe, em benefício da escola. Eu acho que isso teria um retorno maior e refletaria dentro dos filhos, com certeza. A gente poderia trabalhar com placas de acetato, com arames, com esplendor de aramagem. Eu acho que funcionaria mais que tu fazer uma oficina, porque se não tiver recurso financeiro pra manter o oficineiro, e as pessoas que se formaram no carnaval, elas vão procurar emprego e vai ficar vago aquilo ali. A gente vai formar e eles vão trabalhar em outra coisa. O retorno não vai voltar pro carnaval, não. Eu sempre vejo uma coisa, Silvio. Eu acho esses carros muito inseguros, Silvio. Inseguros no sentido seguinte, o destaque ali, ele tem só aquele pegador de mão na frente, que às vezes é baixo demais. Então, não permite, né, que a própria samba, o componente, o destaque samba, eu vejo que os carros de outras escolas, as do Rio, tem uma meia lua atrás, que dá uma certa segurança, ou uma sensação de segurança pra quem tá nos carros. Então, eu já conversei com vários carnavalistas, e o pessoal não me deu retorno ainda, nesse sentido de dar mais segurança pras pessoas que estudam nesses carros. Será que não é uma questão de economia, Silvio? É, com certeza, é por uma questão de economia. Porque, é tipo assim, ó, eles, pra fazer uma estrutura de uma alegoria dessa, tu gasta mais ou menos de ferro, assim, uma experiência minha, em torno de 3 a 5 mil reais. Eu não sei qual é o cachê do grupo de acesso, eu nem sei se tem cachê hoje, eu não sei como é que tá funcionando essa parte aí. Mas, com certeza, passa pela dificuldade, vocês podem ter certeza. E agora, prestando atenção ali, eu já vi que tem um pega-mão que não tem ninguém em cima, né? No carro abriado, tá faltando uma fantasia de composição, já. Não, e isso já vem prejudicando nessa questão de alegoria, porque as fantasias que vêm em cima de carros alegóricos, elas são avaliadas pelo avaliador de alegorias e adereços. É, pelo contexto da alegoria, elas são complementos pra alegoria. A gente imagina o tamanho da dificuldade, né? Que teve a glória pra chegar até aqui, né? Se for analisar oito anos que é de fundação, né? É um espaço longo e também não é um espaço longo. Não se adquiriu experiência. É, pela dificuldade que é. Não, e assim, pelas primeiras alas que a gente vê, eu já, assim, analisando com o primeiro desfile que foi, aliás, com o último desfile que foi da Filiz da Candinha, ela já mostra até uma maior qualificação em relação às fantasias de ala. Começando pela comissão de frente, né? O efeito visual aqui já tá... É um material simples, mas bem... te dar um retorno de efeito visual, né? Perfeito. Mas quem quer entrar no grupo de escolas grandes, justamente tem que fazer mais com menos. Tem que fazer mais com menos. Fazer escola com uma verba X legal é uma coisa, e fazer sem é outra. E aí é que se prova que tá preparado pra entrar pro grupo especial e por aí vai. Eu vi da boca num presidente, outro dia, do grupo especial, que se o carnaval recebesse 10 milhões pra cada escola, ia ser pouco. Porque daí a gente ia fazer, que nem no meu caso de carnavalesco, eu ia viajar pra 12 milhões, né? A gente nunca consegue... A criatividade fica ficando maior. A criatividade, tipo, te dá uma injeção na criatividade. Então a gente, eu acho que nunca vai ser suficiente, mas com pouco recurso que tem, como a Cris falou, eu acho que agora deve sair muito bem, viu? E aí está o Ederson, o intérprete do samba, da escola de samba da glória. E a Denise Lude está parabenizando pela transmissão e está fazendo um churrasquinho enquanto vê o carnaval pela TVE. Ó, uma inveja boa aqui. Aí a gente pode ver que o Balau não se ficou refém de procuras. No Porto Seco deve ter dentro desses barracões mais ou menos umas 50 borboletas gigantes, que eu me lembro, assim, de cabeça onde tem, né? Várias escolas, até eu, né? Nos meus carros ali tem borboletas, não do tamanho que caberia ali. Mas é pra ver como ele se preocupou em ele fazer a glória. E não ficou refém de pedir emprestado, de alugar ou de fazer parceria. Poderia ter vindo ali uma borboleta muito mais significativa. Ele optou por eles fazerem uma borboleta na brela dele. E agora começa a apertar mais a chuva, né? É, com certeza a gente vai ter um pouco de dificuldade agora do público da arquibancada, né? E aqui da nossa cabine do alto a gente já consegue visualizar essas duas primeiras alas que a gente falava no início e elas estão com efeito muito bonito em função das cabeças que têm uma altura boa e de um material bem alternativo, como o Silvio já tinha dito. E o movimento da escola, né? A gente pode ver que é um movimento bem contínuo. A gansala vem cantando, vem se mexendo bastante. E no fundo lá, passando o caminhão do som pra trás, na concentração, a gente tá tendo o mesmo efeito visual que você tem aqui na frente. Se tu for fazer uma análise agora da candinha que passou, que deu uma história do carnaval, a glória tá se superando, né? Com certeza. E até tem quantidade de gente nas alas, né? É, as alas bem cheias. Aí a gente fala daquele processo que a gente fala dos projetos dentro da comunidade. Eu acho que eles conseguiram trazer bastante gente da comunidade da glória pra participar das alas. São bem alas de comunidade, né? E agora se percebe, então, o porquê da preocupação e do estresse do presidente Luiz Henrique Lopes lá no início, sabendo que tava com um bom desfile pela frente e pensando, opa, posso tá perdendo tempo. Pontos aqui por esse atraso. É verdade. Mas isso fica de aprendizado. Com certeza, no ano que vem, ele vai se preparar mais e a gente vai corrigindo com o tempo, a gente vai adquirindo essa experiência. Pra vocês terem uma ideia, há uma semana atrás, alguém entrou no meu barracão e disse, não, mas isso aqui não vai ficar pronto. E no dia dos filhos tava tudo mega pronto. A gente comeu até churrasco do meio dia no barracão. O carnaval tem uma coisa, assim, de últimos momentos que tudo acontece, que tudo se transforma e vai tudo pro lugar certo. Não, e todo mundo vem pra ajudar, né? Sim, com certeza. E quando se fala em comunidade, é melhor ainda, né? É verdade. Quanto maior a escola, menos ajuda tu tem. Aí é mais profissional, é mais pagamento, é mais gente contratada. Quando menor a escola, é mais parceria. E a chuva não tá intimidando o pessoal, né, Silvio? Bem empolgado. A chuva tá realmente transformando isso em energia. Eu até vou fazer um comentário que talvez até seja crítico mais, mas essa imagem que eu tô vendo aqui agora, teve escola do Grupo A ontem que eu não vi. É verdade, o efeito visual, né? Tá parabenizando o Balau, né? O presidente Balau. É, o presidente Balau, assim, ó, pra um primeiro desfile, muito legal. E é até importante que ele tenha esse feedback, né, de que, assim, ó, a nível de fantasia, pra um primeiro desfile, ele tá muito bem. Mas a bateria se prejudica com essa chuva, né? Os instrumentos que são de couro, ele dá uma só alteração, né? É, hoje em dia você tem muito recurso, né? Tipo assim, com certeza tu vai prestar atenção ali, todos os instrumentos de primeiro e segundo e terceiro, que são os de couro, eles vêm plastificados por cima. Hoje em dia se coloca uma película, né? Que a água não chega no couro. Na minha época, eu já fui diretor de bateria também, há muitos anos atrás, no Império do Sol, já por, acho que 15 anos, 16 anos, não lembro. A gente passava breu de violino, e daí a água não penetrava no couro e segurava a afinação. E a gente pode perceber, por exemplo, aí numa aula de baianas, né? Que ele realmente buscou pesquisar materiais que pudessem trazer um efeito pra avenida e materiais alternativos.